Olá, eu sou a Ariane, sou cirurgiã dentista, especialista em prótese dentária e no Minuto Saúde de hoje nós vamos falar sobre restauração dental. A restauração dental é um procedimento realizado para a gente restaurar, reparar uma parte do dente que foi perdida. A restauração é realizada quando o paciente teve uma cárie ou então a fratura do elemento dental. Então, através dela a gente devolve essa parte do dente que foi perdida tendo um dente íntegro novamente. A restauração dental é realizada através de um passo a passo onde a gente remove a cárie do dente ou então a gente regulariza as bordas dessa margem onde vai ser restaurado e aí nós seguimos um passo a passo com materiais que vão permitir que o material restaurador fique colado no dente, de forma que esse dente seja restabelecido, tenha uma mastigação eficaz novamente e também uma estética de excelência. Caso você tenha alguma dúvida sobre o tema, é só procurar a ajuda de algum profissional habilitado.